Você sabe, tem seu canto lá Tem seu cheiro na sala de estar Quando o sol se esconde a lua vem Saiba que eu sou refém Eu sou refém dos seus defeitos Da nossa vida, dos nossos erros Ninguém nasceu pra ser perfeito Nas minhas preces é meu Deus Revolução não vem do peço Ninguém nasceu pra ser perfeito Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Te liguei de novo Se eu fico nesse jogo Ter culpa a solidão Você sabe, tem seu canto lá Tem seu cheiro na sala de estar Quando o sol se esconde a lua vem Saiba que eu sou refém Eu sou refém dos seus defeitos Da nossa vida, dos nossos erros Ninguém nasceu pra ser perfeito Nas minhas preces é meu Deus Evolução não vem do peço Ninguém nasceu pra ser perfeito Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Esse teu coração Eu sou refém Mas se eu falho desse jogo Aquece o coração Mas se eu falho desse jogo Aquece o coração Aquece o coração Aquece o coração Aquece o coração Obrigado.